Game of Thrones vai continuar em vários spin-offs, estava muito claro que a grande série igual Game of Thrones teria que ter um spin-off. Um não, né? Vários spin-offs, a maior série de todos os tempos merecia isso. E a HBO confirmou 6 spin-offs de Game of Thrones até 2030, além da House on the Dragon. Então serão 7 spin-offs e você confere essa lista aqui hoje. HBO Max acabou de confirmar 6 spin-offs de Game of Thrones, além do spin-off que já estava confirmado desde o ano passado. Isso mesmo, 6, a gente tem a previsão de mais um spin-off, então serão 7, além de House on the Dragon, 8 spin-offs do universo de Gelo e Fogo, do universo de Game of Thrones. Quais são essas séries derivadas de Game of Thrones que está chegando por aí até 2030? Eu sei que você deve estar muito ansioso aí, eu também estou ansioso, acho que vou esperar essa série por aí da minha vida. Eu vou passar pra vocês aí pra se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa o like que vai ajudar na divulgação. É muito importante a descrição pra que a gente possa trazer mais vídeos como esse aqui de Game of Thrones pra você. Então se você quer saber tudo do universo de Gelo e Fogo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo se possível. E esse vídeo, galera, sobre God, sobre Game of Thrones, veio através do nosso Instagram, que é Manual Underline Geek. Ele vai estar na descrição desse vídeo, lá o link pra você acessar. Porque lá a gente faz uma pauta do nosso canal e pedimos a sua opinião para qual vídeo você quer que veja aqui no Manual Geek. Então segue no nosso Insta e agora chega de enrolação e bora pro vídeo. A primeira série que está vindo por aí, ano que vem, galera, não se esquece, ano que vem, lá em 2022, a gente vai ter aí How to Dragon, que é a série que vai trazer sobre a família Targaryen, né? Sobre a família Targaryen vai trazer uma treta que é a famosa Dança dos Dragões, onde a gente vai ter cerca de 19 dragões aí tretando entre eles. Isso vai ser épico, vai ser maravilhoso, fogo pra tudo que é lado, gente queimada, né? Que nem a gente viu no último episódio de God, vai ser mais ou menos desse nível aí. Essa série tá prometendo demais. A HBO já divulgou um teaser dessa série lá em outubro e ele ficou maravilhoso, lindo e tá confirmado pra ano que vem, a primeira temporada de How to Dragon. E você deve estar se perguntando, eu preciso ter assistido Game of Thrones pra entender How to Dragon? Não, você não precisa. Claro que se você assistir o God, você vai ter muita mais referência, você vai ver a casa Targaryen, a casa Stark, né? Tem até os Baráfras, você vai olhar pra aquelas casas, Lannister, né? Você vai ficar admirado, vai lembrar, vai pegar a referência e vai ter uma grande referência em Game of Thrones, né? Além dos dragões e tudo mais, vai ser claro. Se você assistir o God, assistir essa série vai ser muito bom pra você, porque você vai pegar muitas referências, mas não vai interferir em nada se você não viu o Game of Thrones, né? É uma série derivada de Game of Thrones, How to Dragon vai passar 200 anos antes, né? Dos acontecimentos de Game of Thrones. E a próxima série que dá pra vir é Why Castamar? Você deve estar pensando, eu já ouvi falar desse nome, Castamar é essa música mesmo que você tá pensando, a música que acontece em Game of Thrones. Toda vez que aparece um Lannister, e você lembra, Lannister sempre paga suas dicas. E sim, essa música conta a história, né? Do Tawin Lannister, né? O pai do Tyrion, né? Que quando ele foi lá, destruiu uma casa inteirinha. Ele solou uma porrada, uma casa inteirinha no universo de Westeros. A casa Raine, né? Que ficava na cidade de Castamar. Por isso, né? Ter o Ren Castamar, que é a canção quando o Tawin Lannister destruiu uma casa inteirinha. Se você vai ver a série aí, você sabe quem é a Tawin Lannister. Se você assistiu Game of Thrones, ele morreu cagando. Olha que maravilha. O cara morreu cagando, né? Acho que deve ser uma bela maneira de morrer. Cagando. Pelo próprio filho ainda. Levou uma flechada do seu filho cagando, né? Deve ser uma maneira bem sinistra de morrer, né? Deve ser... Bacana, né? E a próxima série que a gente vai falar é Terreg Knight, né? Que ela é baseada no livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, ou Dunk e Egg. Que vai contar a história do Dunk e seu escudeiro Egg. Esses acontecimentos, ele acontece 90 anos antes de Game of Thrones. E você deve estar pensando, 90 anos antes de Game of Thrones da série. Não, é 90 anos antes dos acontecimentos ali, né? Do Robert Baratheon naquela Rea Libião. Rebilião. Porra. Falei legal, hein? Caraca. Se o inglês não tá bom, imagina o português, né? O português tá uma maravilha. Eu tenho probleminha. Rebilião. Puta que pariu, moleque. Que piada horrível, cara. A Rebilião do Robert Baratheon. É isso aí, galera. Então, essa série conta a história de Dunk e seu escudeiro Egg. E provavelmente, essa série vai ser lançada em 2026. E em 2027, a gente vai ter a série da Neymiria e os seus 10 mil navios. A grande história da Neymiria e seus 10 mil navios. Essa série acontece antes dos acontecimentos da House of Two Dragons. E o que vai se passar nessa série? A Neymiria, ela era uma grande pirata, né? Não pense em One Piece, não, tá? Não pense em One Piece, não. Mas ela era uma grande pirata e vai contar a história aí dela, né? Da Neymiria e seus 10 mil navios, né? A Neymiria de Rosnar, né? E essa história aí vai... Se você assistiu Game of Thrones, acho que você vai lembrar, né? Da loba da Arya, que ela ganhou o nome de Neymiria. Homenagem a essa Neymiria aí que vai fazer essa série. E uma... Você pode ver que a Arya, ela era muito fã da Neymiria. Porque a Arya, quando acaba Game of Thrones, ela vai fazer o quê? Viajar e descobrir o que tem a West de Westeros. Por que ela gosta de viajar, né? Tipo assim, não é que ela gosta. Mas de onde ela tirou essa ideia? Porque ela gostava bastante das histórias da Neymiria. Então faz muito sentido, sim, aquele destino da Arya no final de Game of Thrones. Pra quem não gostou do destino dela, eu gostei na época, muito. Achei um dos melhores que teve. Porque a Arya sempre foi uma pessoa aventureira. Ela não dava pra ser uma Lady. E não tinha nenhuma guerra. Acho que a lista dela tinha acabado. Não tinha ninguém pra mandar pro Brejo, né? Pra matar. Agora vamos falar da série A Conquista. E é sim, essa série mesmo que você tá pensando. A Conquista de Aegon Targaryen. O cara que conquistou os Sete Reinos. Na verdade, o Seis, né? Porque lá atrás, lá ele não conseguiu não, né? Lá no finalzinho, lá, ó... Esquece. Lá ele não conseguiu. E você sabe de onde eu tô falando. Não tô falando de Dorne, galera. A cidade ali do Campos de Areia. No Universo de Westeros, né? Lá atrás, lá no Sul, ele não conseguiu. Apesar dele e as suas duas irmãs com seus três dragões não conseguiram conquistar Dorne. E essa série vai se passar ali, né? Uns 160, 170 anos aí antes de House of Two Dragons. Isso mesmo. Então a gente vai ter mais uma série aí derivada de House of Two Dragons. Olha que bacana, hein? E sim, essa série tem muito, mas muito, muito... Vai ser muito épica. Porque, cara, é os Targaryen, né? É a conquista de Westeros. É a história que muitos queriam ver. E sim, essa história vai ser maravilhosa. E muito provavelmente ela deve estar chegando entre 2029 e 2030, né? Tá longe, né? Mas a gente vai... A gente vai esperar. A gente vai. Quem é fã de GOT vai esperar. Mil anos depois. E chegando na última série derivada de Game of Thrones, né? Mais um derivado aí que tá por vir. Lá em 2031. É Ampry Ash. Essa série, ela vai contar aí sobre Valíria, né? O declínio de Valíria, onde teve aquela erupção vulcânica, naquelas histórias que a gente sabe ali em Game of Thrones, né? Essa série sim, acho que só a HBO teria padrão pra fazer esse spin-off derivado de Game of Thrones, né? E se você gostou desse vídeo, tem um bônus ainda, hein? Tem um bônus, que é a série do Corns Velaryon que vai estar em House of Two Dragons, né? Foi confirmada uma série solo do Corns Velaryon lá de House of Two Dragons. Ele é conhecido como Serpente Marinha. Então vai ter uma série solo dele, tá? A gente não tem previsão aí, mais ou menos, da quando vai sair essa série. Mas muito provavelmente ela vai sair depois do fim aí de House of Two Dragons, né? Porque não dá pra ele filmar duas séries ao mesmo tempo. Assim eu espero, né? Claro que se ele filmasse duas séries ao mesmo tempo, seria maravilhoso, né? Ter mais uma série de Game of Thrones ao mesmo tempo, né? Ter mais uma série derivada de Game of Thrones, né? Eu acho que seria épico, né? E essas são as sete séries derivadas de Game of Thrones. E eu acho que todas elas aí são maravilhosas, são ótimos temas. Nenhuma delas vai contar, por exemplo, sobre o futuro de Game of Thrones. Acontecimentos depois ali. Ficando por aqui, eu tô deixando aí pra vocês. Se você quiser ficar mais um tempinho comigo, vai ter dois vídeos aparecendo aí na tela. Então desde já, peça sua inscrição. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra que a gente possa trazer mais séries aí pra você. Tem mais conteúdo bacana de um universo de Game of Thrones e mais séries derivadas de Game of Thrones. Aqui você vai encontrar tudo sobre elas. Então eu tô ficando por aqui. Valeu, rapaziada!